Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei. O que tenho, te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração. Que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou, eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias maus, meu respirar e o meu viver. Que sejam todos para ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou, eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou, eu sou teu e tu és meu. Sejam todos para ti, ó Deus. Oh, 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 oh. Minha vida dou a Ti, Senhor Vendido a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Minha vida dou a Ti, Senhor Vendido a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Oh, eis-me aqui Vendido estou Eu sou Teu e Tu és meu Oh, eis-me aqui Vendido estou Oh, eu sou Teu E Tu és meu Meu, meu, meu Minha vida dou a Ti, Senhor Vendido a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Minha vida dou a Ti, Senhor Vendido a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Faz em mim o Teu darei A CIDADE NO BRASIL